Piquezinho, piquezinho, hit me no piquezinho Piquezinho, piquezinho, hit me no piquezinho Fê canovinha, cê tá no fuzil Fê canovinha, sarrando na goque Ela acertou e parou o Brasil Fazendo vídeo lá no Tik Tok É que a Vanessa, cê tá forte É que a Amanda, cê tá forte A Juliana, cê tá forte O diamante vai te deixar forte Fê canovinha, cê tá no fuzil Fê canovinha, sarrando na goque Ela acertou e parou o Brasil Fazendo vídeo lá no Tik Tok Que é que a valência cê tá forte É que a manda cê tá forte A Juliana cê tá forte O diamante vai te deixar forte Ela quer vinte na condição E a novinha se derrama Na onda da caixão saca a novinha se atanha Movimenta, movimenta, movimenta a cerega piranha Movimenta, movimenta, movimenta a cerega piranha Movimenta, 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 movimenta Movimenta, movimenta a cerega piranha Piquezinho, piquezinho, hit me no piquezinho Piquezinho, piquezinho, hit me no piquezinho Vem com a novinha cê tá no fuzil Vem com a novinha sarrando na doc Ela acertou e parou o Brasil Fazendo vídeo lá no tiktok É que a valência cê tá forte É que a manda cê tá forte A Juliana cê tá forte O diamante vai te deixar forte Vem com a novinha cê tá no fuzil Vem com a novinha sarrando na doc Ela acertou e parou o Brasil Fazendo vídeo lá no tiktok É que a valência cê tá forte É que a manda cê tá forte A Juliana cê tá forte O diamante vai te deixar forte Ela quer vinte na condição E a novinha se derrama Piquezinho, piquezinho, hit me no piquezinho Piquezinho, piquezinho, hit me no piquezinho Piquezinho, 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 hit me no piquezinho Piquezinho, 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 piquezinho